Vários arrombamentos vêm acontecendo a residências no Conjunto Dignidade e também no bairro Angelim, zona sul de Teresina. Imagens e câmeras de segurança mostram o exato momento que um suspeito chega à rua do bairro e observa em várias residências. Primeiro, ele olha por baixo do portão de uma residência. Em seguida, ele vai para uma segunda residência e chega até subir no poste para observar por cima do muro se há alguém dentro da casa. Na terceira residência, ele consegue entrar. Após alguns minutos, ele sai, levando uma mochila contendo vários objetos de valores. Os investigadores do quarto distrito estão investigando os arrombamentos. Eles pedem também a ajuda da população para que possa denunciar caso alguém reconheça este elemento. A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Esse rapaz chega lá à noite ou durante o dia, veja a casa abandonada durante o dia e à noite a pessoa dormindo, ele entra, entra com óleozinho, não sei como é que faz as pessoas dormirem, que estão entrando nas casas alheias e pegando os objetos de televisão, essas coisas. Quem é conhecer esse cidadão aí? Liga aqui para o quarto DP, ajude a desenrolar esse elemento, o paciente prende esse elemento aqui. O delegado está disponível a pedir a prisão dele para a gente botar a mão nesse elemento. A polícia tem informações, inclusive, também que em algumas residências que ele chega a perceber que o proprietário tem algum cão de guarda, ele, inclusive, chega a alimentar esse cão com veneno para que o cão morra e ele consiga entrar com mais tranquilidade. Realmente, ele bota o veneno e o animal começa a tomar todos os três, quatro dias e chega a falecer o animal. E quando a gente tem um novo e ele ainda leva o outro animalzinho do rapaz que está criando. Qual o telefone de contato que o cidadão pode estar ajudando o quarto DP a localizar esse elemento? É, 32 27 16 35. Pode ligar aqui para as pessoas que trabalham na investigação aqui do quarto DP.